Tô aqui, saudades, um pouquinho, fiquem tranquilos, vão assistir outros influenciadores, entendeu? Diriga um pouco o telefone, vai conversar com a família, certo? Vai dar uma volta, vai caminhar um pouco a pé, tá muito sedentário, tá aí sedentária, certo? Se tiver o cachorro, pega o cachorro, vai dar uma volta no bairro, bota o fone de ouvido, liga pra aquele amigo que você não liga faz um tempo, pra conversar sem telefone, diz assim, amigo, vamos desligar o telefone, vamos sair só e você, pra tomar um sorvete, se não tiver dinheiro pra tomar um sorvete, sempre senta na calçada, faz uma pipoca, chama aqueles vizinhos que você gosta pra fofocar das mesmas coisas, entendeu? Sai um pouquinho da internet, amanhã você volta, vá, dá uma respirada, hoje não volto mais não, tô aqui, descansando, no meu luxo particular, que eu mereço, que eu sei que vou trabalhar muito, viu? E também essa papadinha tá um pouco quentinha aqui. Vão, 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 saindo da internet, vá, mais tarde vocês voltam. Vai sim, hoje não vai rir comigo não, vai sim bora, bora, deve ter algum amigo que você gosta, tá com a peste do quê? Uma vizinha, uma irmã, entendeu? Fica só na internet e depois adoece, bora, bora, hoje não tem carrinhos não, vamos sim bora, vamos fazer coisas normais, comuns, de casa, vai rir uma casa, lavar um prato, conversar com a mãe. Domingo é dia de igreja, a igreja, Lorena, foi pra igreja? Não vai, né? Eu tô aqui todos os dias. Tá uma vergonha, mulher, só orienta, conversar com Jesus. Isso eu sei, Osineide Apolinário, isso eu sei, entendeu? Mas vocês vão ter que achar alguém menos importante, Osineide Apolinário, menos carismático, entendeu? Dê atenção a outras pessoas, eu sei que é difícil, mas eu também tenho meus momentos, Osineide Apolinário, que não me fez, hein, mina? O nome da mulher, André, Osineide Apolinário, você acredita? Teve a audácia de me mandar uma mensagem. Liga. Você é casado com quem, fulano? Minha mulher, que mulher? Osineide. Que Osineide, não é Osineide Apolinário? Porra. André, essa panela de pressão é tão feia, sabia? Aparece as panelas que tem lá na vila. Vamos comprar uma mais organizada, minha filha? Não combina com o apartamento, não. Entendeu? Cada coisa é cada coisa. Olha, passo não. O que é isso aí? Com a carne, tá soltando o líquido. Só que ela não tá querendo soltar o líquido. É porque você não botou um fio de azeite. Jogou a carne aí na coisa, o que eu procuro é essa? Vai soltar o líquido, ela vai tostar. Precisa ensinar o seu trabalho, é? Menina. Olha aqui, ela tá soltando. É um suco, carne boa. A carne boa solta um suco. A sopa que você fez, ela tava com um cheirinho de... Cadiz-se a você, não costa, bota o dedo na batatinha. Você tem essa maneira, igual o papai quando fazia geladinho lá em casa. Era um coçado e cunhão e fazia o já já pra vender pro povo. Quando vinha, vinha um espenteião dentro do frau. Tá vendo aí o suquinho, ó? Ó, ó. Tá vendo o suco? Olha aqui o suco da carne. Tá vendo um cuspe aí. Delícia. Eu vou fazer suco, é? Olha, Sabinho, vai pra casa. Eu vou chamar a Tati, vai. Boa, boa. Fechou. Vou deixar já pronta aqui. Você fica com um recalquinho de Tati? Que jeito nenhum. Duvido. Eu juro que não. Duvido, eu dou. Olha, eu achei bom. Na onda, André, como é? Eu acho bom, porque eu já não venho fazer comida. Ah, pra ficar de folga. Ah, não. Mais do que eu já faço. Olha, veio limpar. Ela veio pra comida. E ela se acha, né? Ela se acha. Sentindo a sua cara agora que ela se acha. E é, eu não sei. Mas eu, Deus me livre. Não sei fazer as coisas boas que ela sabe. Sabe, você faz melhor, entendeu? As coisas que eu acho. Eu sei fazer minhas coisinhas simples, né? Mas que você gosta também. E quando ela manda você, e quando ela desarruma o guarda-roupa todo, do jeito que você não arruma? Vou matar ela, viva. Fica um climão, não fica na casa? Fica. Fica, porque vocês me perguntam onde estão as roupas e eu não sei onde tá. E as joias que tinham desaparecido, que eu acusei. Quando eu surto, Andréia, surto. Por causa dela, não foi? Foi ela, não foi? E ela que mudou de lugar. Não sei não, que mudou. Só perguntei a ela se por acaso ela tinha tirado do lugar que eu botei. E tanto é que foi ela que achou. E foi. Ai, tá vendo? E na casa da Barra? Você coordena a equipe da limpeza e da cozinha, né? Como é que tá? Tá bem, graças a Deus. Você sabe que você manda, né? Se alguma não estiver satisfeita, bota pra rua, viu? Quem manda é você. Não, querida. Cada um no seu setor. Rafa manda na organização das coisas, das festas, produção e casa. Entendeu? Você manda na coisa da cozinha. Se não estiver insatisfeita, capa o gato. Se não lhe obedecer, capa o gato. É, sim. Uma coisa, cada qual é cada qual. Eu não tenho mais paciência hoje pra gente que não gosta de trabalhar não, viu? Mas tá todo mundo trabalhando direitinho. Tá, né? Graças a Deus. Até aqui, todo mundo trabalhando direitinho. Graças a Deus. Bota de ordem. Às vezes pra você dizer uma coisa, você fica enguiando, enguiando, que é porque você tá inchada. Fica só observando. Não bota pra fora, não. Deixa o povo montar em cima de você. Vou muito, mas já foi esse tempo. É, sabe quando a gente dá a mão, o povo quer o pé, quer o cabelo, quer a casa, quer o marido, quer tudo. Isso é verdade mesmo. Isso é verdade. Oxi. É, porque tem gente que confunde. Ser bom é uma coisa. Entendeu? Ser besta é outra. É verdade. Porque eu nunca vi. Eu já dizia um velho ditado. Eu não ia sumir. Eu não ia desaparecer. Eu não fui. Já dizia um velho ditado. Entendeu? Esqueci o ditado. Quer ver uma pessoa, quer ver uma pessoa te odiar, ajude a ela. Não é que coisa mais forte, né? Mas é verdade. Entendeu? Quer ver? Quer isso? Até aqui. Tá, valeu. Fecha aí, fecha aí pra mim. Vem, tá já. Vem seu funcionário agora. Cada uma. Toma. Obrigada. Mas é, pô. Fala a verdade. As pessoas que mais foram filhas de uma puta com você foi as pessoas desconhecidas ou a que você ajudou. Hum? Fala a verdade. Fala nos meus olhos. É, tem umas caras. A gente nunca vai entender o ser humano, não. Não são todos. Tem gente que é... Mas pode ver. Ajuda alguém. Entendeu? 10% vai ser incrível com a ajuda da vida. Mas os 90%, meu amigo, ah, é os primeiros a falar mal de você depois. O André falou de Deus aqui. Era uma bicha que a gente se gostava, né, André? Né, era mesmo. Eu e ela, a gente se entendia, menina. Quem quisesse falar assim de você na vista dela. Ave Maria do céu e da terra. No olhar, né, André? Esses carlinhos em vida. Ah, meu Deus. Minha bai. A grande coisa que eu fico feliz, sabe o que é? Porque eu sou meio grosso. Você sabe disso. Eu não tenho muito tato com ninguém, não. Mas com ela eu tinha tato. Eu não brigava com Deisa. Tipo, tudo que eu pudesse fazer, assim. Às vezes eu ficava até de saco cheio, porque é muita gente. Mas era um negócio assim. Porra, ter trazido a Nida, né? Pra ela ver em vida, né, Andréia? Diga se Deus não já tinha preparado aquilo. O que é que tem a ver, né? Nada a ver. Trazer a Nida de volta. A Nida tava há não sei quantos anos em São Paulo. A irmã gêmea dela. Trazer ela pra cá, sim. No dia do aniversário dela. E trazer essa felicidade, porque brigavam, mas se amavam. E ela não tava doente naquela época, quando eu trouxe a Nida. Não, não. E outra, Carninhos. A Deisa também não era pra ir tão rápido, não. Infelizmente deu esse... Essa... Essa... Né? Que é... Não sei de consequência de Deus. Foi o maior nada a ver. Nada a ver. Foi da gente aqui, né? Nada a ver. A gente não discute com Deus, mas às vezes eu pergunto. Não, não. O que é que tem? De jeito nenhum. Mas ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Eu acho que ele tava precisando dela pra outras missões, né? Missões, eu também acho. É, tem um povo que não é pra tá aqui, não. É povo que é só de passagem mesmo. É verdade. Só deixa coisas boas e vaza, né? Isso é verdade. Deixou a gente muito triste, porque a gente fica triste. Eu mesmo... Ah, vai mais... Volta e meia eu penso nela. É 24 horas. E eu nunca fui assim de sofrer pra alguém que foi embora. Não, mas é verdade. Eu sempre fui muito tranquilo em relação a isso. Eu sempre aceitei muito os designos de Deus. Não é porque ele tá falando aqui, não. Mas não, eles sabem disso. Eu não preciso mentir pra eles, não. E se eles quiserem, acredite se quiserem. Eu sei de meu coração. Eu sei de mim. Certeza. Entendeu? De ver você desse jeito, não. Daquele jeito, não. De jeito nenhum. Porque aí quando eu ia olhar os vídeos dela, não tinha um vídeo que eu não estivesse sorrindo. É. Como é que a pessoa não vai sentir pra uma pessoa que só fazia você rir? É verdade. Não disse que não ia gravar mais? É, perguntei. Já entramos em outro assunto, né? Essas pés que me puxam aqui. Mamãe. Vamos curtir o domingo de vocês, vamos. É porque também, assim, gravar pra mim... Ó, tá percebendo já como eu já tava desinchando aí? Lindo! Não, mas falando sério, gravar pra mim, gente, não é esforço nenhum, sabia? Não é esforço nenhum. É tipo assim, é como segar, é como respirar. Sem resenha. Tipo, muita gente pergunta. Carlinhos, eu gravo tão rápido que eu não perco o meu dia todo. Não perco minha vida toda, não. Quem me conhece, tipo... Sei lá. Não sei explicar, não. Pra mim é muito rápido. É muito tranquilo. Grava pra vocês. Não tá tão rápido. Rapaz, tô olhando ali pelo espelho e tá a bunda bonita que eu tenho. Como é que eu falo um negócio desse, né? Rapaz, tem um estreno, tem uma marca de pereba. Parece uma bundinha de bebê. Meu Deus, você foi a perfeição! De Deus! Eu te amo. Obrigado.